O que é que está acontecendo na Praça da Arolanda? O que é que está acontecendo na Praça da Arolanda? O que é que está acontecendo na Praça da Arolanda? Eu estou aqui na Praça do Ferreiro Pode falar que eu estou ouvindo Pode falar Eu esqueci das cadeiras, amor O que é que está acontecendo na Praça? O que é que está acontecendo na Praça da Arolanda? E foi assim, uma paixão tão grande Você pode acreditar Credit Card Credit Card Se não tiver ouvido Credit Card Está na cabeça Alô, você pode achar o que quiser Não, eu nunca vi mais do outro Mas você pode acreditar, por falar do Senhor Entre a gente existe um L Um L limitado Tem um L limitado também Você compra até um carro Eu confio em você Você vai lá e compra Pode comprar aquele que eu deixo Amor, eu estou chateado com esse homem Fale alto, eu não estou ouvindo não Eu não sei Eu não sei Eu não sei E eu também Pois é Mas o filho do meu agora soube Porque ele fica troca a mão com a conversa da gente Você já notou isso? Já notei Esse cara aí eu dou umas porradas nele, qualquer hora Mas ele com certeza não tem nenhum amor tão grande como o nosso Falso Não esqueça não Amor Me diga uma coisa É por isso que eu te amo demais Porque você é uma mulher Que não quer meus bens Que eu tenho um dia em dia até junto na Suíça Eu tenho uns As fazendas em que mato coisas Com as cabecinhas de gado E você é uma mulher que não liga com meus bens Vai tomar tudo Amor, 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 amor Dessa forma não está mais pra gente continuar Não, não, não Isso é o pior Tem que tomar o rame todo Ah, gente Nós vamos sair bom não é Ah, para a casa de gado E vai ser para eles, né? Pois é Sim, vai falar Ah, eu estou ouvindo, vai falar Vem com as uvas e caneta Até que vir Chegou Toma Teresa Caneta Azul, Azul, Caneta Amor, não aguenta mais, amor Está aqui Uma Teresa A Teresa Tudo bem Fiquei A gente vai te conhecendo, mulher Que foi, mulher Ai, que erró Eu me assustei Eu fiz tu saber que eu viajei Tu viajou? Viajei Ai meu prazer Meus caimões E as minhas fidanças O Pirambu, foi o Pirambu. Pode ter café que ele vem para as pessoas. Olha, olha. Muitas pessoas palavras, viu? Não está com o seu paparando não, viu? É leite quente lá do Doventa. Pois é. Não presta atenção não. Para embaixo. Olha, olha. Minha amiga, eu fui para as ilhas Caipão. Peguei o meu dinheirinho. E fui até lá do Doventa. Está no bom jardim. Foi. Quando eu cheguei do Doventa. Onde eu passava com a minha amiga. Todo mundo ficava. Parece a rapariga do passeio. Eu sou mulher de ouro maravilhosa. É o que eu amava depois do Doventa. Olha. Olha, eu sou de mostrar. As comprinhas que eu fiz. Quando eu saí do banco. Me mandaram logo comprar uma máscara. Ai, meu irmão. Olha a máscara. Carnaval de terceira. É, com a sua flagrinha dá para brincar. Eu vou usar com essa roupa discretíssima. Por que vai comprar? Olha só de Natal. Quer que falou? Meu Deus. Não é possível. Tu pode conversar. Eu estou falando para a minha mulher que ela vai comprar a Natal. Eu estou falando para a minha mulher que ela vai comprar a Natal. Eu estou falando para a minha mulher. Não pode conversar. Pois, ó. Ai, eu perguntei. Por que que todo mundo estava olhando? Todo mundo disse. Eu era uma leite. Uma leite, minha filha. Eu era. Então, eu comprei umas bobagezinhas e eu queria só lhe mostrar. Olha minhas bobagezinhas, tudo por causa. Tudo 1,99! O senhor tá debochando das minhas cobrinhas. Não, eu tô falando da mulher que quer recuperar lá. Peraí que tá coelhando umas coisas pras crianças, ó. Não tem nada de reclamar, senhora, não. Não liga! Eu não tô mais aguentando. É de camargo, meu Deus, vai escondir. Alto, gente, alto. Olha, pensa assim. Olha tudo, pedralho, tudo de ouro, tudo de ouro. Ouro, ouro, é Michelin. É? Eu não vou dizer nada porque esse cara... Calma, peraí. Peraí, o que é senhor? Olha aqui. Olha aqui, amiga, o que eu trouxe pra você de Dubai. Olha aqui. Tudo falso, tudo falso. Falso, tudo. Falso. 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 O tempo tá passando, tem que falar do menino! Não é isso com isso! Mas, eu quero lhe perguntar, eu encontrei você tão feliz, tão satisfeita! Até que sim! Ah, minha amiga, amiga, eu estou tão feliz! O quê? Por um motivo de tanta felicidade? Amiga, você sabe que hoje as coisas são difíceis! E meu filho agora arranjou um emprego! Mãe, que coisa boa! Por isso que eu estou feliz! E agora ele vai ser... Viado! Se você jogar 36, 96 e viado com o réu grande, você vai ficar com o réu grande! Já tá com o réu grande! Não é forte não, não tá? Não fala pra minha mulher não é forte não! Sim! E a tua filha? Oi pai! A minha amiga me sabe! A minha filha está ótima! A minha filha é um amor! A minha filha para mim é... Uma rapariga! A minha filha é um amor! Olha! A minha filha está bem! A minha filha está chegando! Olha, muita beleza! Olha! 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 Gente, eu soube que você vai dar uma festa de aniversário pra sua filha. Moça, e quem é este gato? Gato Feio! Gato Feio e o Gato Feio pra dar um. Tanta beleza que você deixa, eu vou dar um prazer. Meu amor, amor da minha vida. Que legal, ó. Pois é. Sim, mas agora me fala a mulher. Vai a festa de amor que vai dar o aniversário. Não vou mais. Vou fazer até dieta para começar a salgá-los Eu não vou mais dar, sabe por quê? Dá muito trabalho Dá muito trabalho Olha, vai ter que limpar a casa Fazer tudo E o pessoal ainda sai falando Então Ela preferiu uma viagem Então ela vai Para a casa do caralho Eu vou dar uma esporrada nesse cara E agora? Menina, olha aí Segura, segura a Gret Segura, cadê os cavalheiros daqui? Cadê esse Gonçalo? É aí, menina, eu quero essa roupa Dá papado Menina